Bom, primeiro, parque bancado aí, a gente queria pedir desculpas, né? Não é uma... não foi uma falha nossa, é uma falha que infelizmente aconteceu. Pra minha comunidade, mais desculpas ainda, mas queria pedir pra vocês todo o empenho e toda a garra, certo? Vamos passar aqui como se nada tivesse acontecido. Só queria deixar registrado também, a gente tá entrando na pista com iluminação apenas que tá apagada. Eu não vou prejudicar o carnaval de São Paulo, a gente não vai atrasar mais o desfile, a gente vai entrar. Mesmo que tiver problema com áudio no meio da pista, não tem problema. Não é problema da liga, acabou acontecendo problema, só que assim, a gente vai, vai na disposição. Eu conto com vocês, eu conto com a arquibancada, a gente tem uma surpresa na arquibancada, rapaziada. Cês ajudem a gente, nos perdoem, mas ajudem a mancha que a gente vai passar de coração. A gente vai entrar com tudo que a gente ensaiou esse tempo todo. Falou, rapaziada? Vamos à bateria, vamos embora. É nós, é a mancha, o Malvinco, seu lado! Atenção!